No rolar das figurinhas E vê se muda de figura essa situação Já tá ficando repetida no meu coração E vê se muda de figura essa situação Já tá ficando repetida no meu coração A primeira figurinha foi uma lourinha que me enfeitiçou Minha e de um amigo que o nome não digo e quase malucou E seus cabelos eram claros como os do milho E com a luz que a gente vê correndo pelo trilho E seus cabelos eram claros como os do milho E com a luz que a gente vê correndo pelo trilho A segunda uma morena que linda pequena veio se chegar Mas que pouco entendia porque eu corria pro lado de lá E até hoje nem que queira eu me imagino Ver mais um dia clareando sendo seu menino E até hoje nem que queira eu me imagino Ver mais um dia clareando sendo seu menino Em raios eletrizantes ao som dos mutantes foi que apareceu A terceira figurinha que bela magrinha num raio desceu Que nem um raio ela veio, chegou e luziu Me completou mais uma página e depois partiu Que nem um raio ela veio, chegou e luziu Me completou mais uma página e depois partiu Now, 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 now No rolar das figurinhas hoje analisando vi que ainda não deu Tantas páginas do álbum e uma figura não apareceu E vê se muda de figura essa situação Já tá ficando repetida no meu coração E vê se muda de figura essa situação Já tá ficando repetida no meu coração E vê se muda de figura essa situação Já tá ficando repetida no meu coração E vê se muda de figura essa situação Já tá ficando repetida no meu coração